Hello! Ah, bacana! Então, como eu disse pra vocês, né, adiantei lá no vídeo anterior, um outro tópico que um programador back-end sempre vai ter no seu dia-a-dia, né, é o cenário de quando a gente tem algumas tarefas que podem comprometer o tempo da sua requisição. Isso é bastante comum, algo que você vai lidar muito, porque isso tem tudo a ver com a performance da sua aplicação. Eu espero que vocês trabalhem em projetos grandes que terão muitos usuários e muitas requisições por segundo, né? Então, vamos supor que você crie um software, sei lá, de agendamento de alguma coisa, né, da vacina ou de processamento de pagamentos, de coisas do tipo, ou seja, milhares de pessoas vão acessar o seu software e algumas tarefas no software, elas demandam umas subtarefas um pouco mais demoradas, certo? Então, vamos supor que você foi contratado mesmo por um consórcio de prefeituras para fazer um software de agendamento da vacinação. E você tem que mandar, assim, quando a pessoa registrou, né, a sua solicitação de agendamento, mandar um e-mail para a pessoa ou um SMS, registrar em banco de dados, ou seja, uma só tarefa, ela tem várias subtarefas, né, uma só rota lá, supostamente que é chamada, tudo bem? E essas subtarefas, elas podem comprometer o tempo de requisição. Então, uma requisição que demora mais de 200 milissegundos, mais de 400, mais de um segundo, é uma requisição bastante demorada. Então, isso é ruim para os dois lados. Para o servidor, que vai reduzir a sua capacidade de aceitar novas requisições, e para os clientes da sua aplicação, que vão ficar com aquela sensação de que seu software é lento e começa a ter reclamação, tudo bem? Então, para isso, as APIs, né, os softwares de back-end, tem que ter essa habilidade de fazer com que você consiga responder de forma rápida, mesmo antes de você completar todas as tarefas, certo? Então, quando a pessoa faz a requisição, você dá um start, você inicia aquela tarefa e já responde para o cara. porque são coisas que supostamente não vão dar erradas, tudo bem? E elas comprometem o tempo da requisição, que essa é a parte mais chata da situação, do cenário. Então, são tarefas as mais comuns que a gente costuma deixar em segundo plano, são tarefas de como envio de notificação e e-mail, processar pagamentos de cartão de crédito, por exemplo. Então, às vezes você faz uma compra no e-commerce e você digita os dados do cartão e manda pagar, mas na mesma hora ele não dá o resultado para você, ele só diz que seu pedido foi aceito, ou seja, o pedido foi aceito e que em breve vai dar mais informações, porque tem tarefas rodando ali em background. Escrever e ler arquivos, né, arquivos de texto, por exemplo, para fazer um log, alguma coisa, são tarefas que geralmente demandam um segundo, dois segundos, três segundos. E outro tipo de tarefa que é bastante comum a gente deixar também em segundo plano, porque demanda muito tempo, é quando tem requisições que é do tipo atualizar a média de todos os alunos. E vamos supor que são 3 mil alunos. Então, se o cara clica isso no sistema web e manda para o back-end, o back-end retorna 12 segundos, isso não é legal, certo? Então, o cara faz iniciar processamento, tem o nome da feature lá, e ela fica em andamento, a tarefa fica em andamento, mas o cliente já recebe a resposta, né? Pedido aceito, ou seja, a gente está fazendo, mas a requisição não fica aquela bolinha do navegador girando, aguardando a resposta do servidor, até porque pode dar até time-out, né, que é o estouro de tempo, tudo bem? E a solução para esse cenário é a gente utilizar esses back-grounds. Cada, cabe eu falar mais uma vez aqui, cada framework, cada linguagem de programação tem a sua forma de fazer isso, certo? No mundo Python, o framework que é mais comum, que ele é especializado nisso, é o Celery, certo? O Celery, inclusive, se vocês forem trabalhar em empresas que trabalham com Python, muito provavelmente eles vão utilizar o Celery, que não é esse Celery aí que vocês estão vendo, né? Até aqui, no bloco Celery já aparece. Esse Celery, ele serve para isso, para criar filas de tarefas, para fazer tarefas em background, agendamento de tarefas, né? É muito interessante, muito bom, certo? Se você é do mundo JavaScript, eu estou utilizando o JavaScript agora, que é o BooMQ, né? que faz mais ou menos a mesma coisa do Celery, né? Então, ele bota as tarefas em fila e em background e funciona muito bem, né? Eu fiz até essa semana, trabalhei com ele. E tem alguns que são livres disso, né? Tem o RabbitMQ, que vocês devem também ver ele por aí. Esse aqui, ele me parece ser bem interessante, que eu acho que ele é descolado de linguagem de programação, como se fosse um serviço separado. Assim como o outro chamado Kafka, eu acho que é Kafka, deixa eu só confirmar se é ele aqui. O Kafka é esse mesmo, a parte Kafka para processamento. É exatamente esse aqui também, é bem famoso aí, eu não conheço ele, mas são esses nomes que me vêm à cabeça, tudo bem? E o Fast API, para nossa felicidade, ele tem isso de forma, olha, de forma nativa. Isso é muito, muito bonzinho, porque já resolve uma série de cenários para você e você já consegue botar no seu projeto processamento em background sem precisar instalar nenhuma biblioteca, né? Que é mais ou menos a filosofia também do Django, né? Fazer isso. Mas o Django não tem uma biblioteca para fazer tarefas em background, não que eu saiba, né? No Django, a gente utiliza o Celery, né? Colado do outro. Isso não torna ele pior ou melhor, é só uma facilidade, tá bom? Então, aqui no Fast API, a gente já tem. E é tão simples, é absurdamente simples também a gente implementar ele, né? Até botei esse mesmo código aqui no slide, vou explicar para vocês, né? Vejam só, você já importa aqui do Fast API Background Task, que ele funciona como uma fila, certo? É uma fila de tarefas em background. E você, o massa é que você não precisa instanciar ele, né? Porque ele já vai ser injetado normalmente para você, né? Não precisa se preocupar com isso, ele já vai ser injetado. Então, basta você colocá-lo, seguir certinho aqui a documentação. É, background task como um argumento lá das suas rotas que vão precisar ter alguma tarefa que precisam rodar em background. Então, nesse caso, send notification é uma rota que é do tipo post, onde a pessoa vai mandar, vai chamar send notification barra e vai digitar um determinado e-mail. E o que é pedido aqui nesse código, né? É que ele vai, enfim, registrar no arquivo txt uma requisição. E como isso é supostamente demorado, né? Porque isso vai gravar em um arquivo, eu peço para que isso execute em background. Olha como é simples, apenas uma linha. Background add task. E esse add task, ele funciona da seguinte forma. Vejam só. No primeiro argumento, você chama a sua função, que é a função que vai fazer aquele trabalho em segundo plano. Então, você cria uma função que vai ser chamada para ser executado em segundo plano. Aí você adiciona essa função. Se essa função tiver argumentos, que é o caso que essa daqui tem parâmetros, né? E-mail e mensagem. E aí, são os próximos argumentos que você bota nesta função add task. Então, o primeiro é o nome da função. E os próximos, você bota os argumentos que você entrega para os parâmetros aqui da função. E você dá um return na requisição. Então, independentemente do tempo que essa tarefa write notification for tomar, a request vai ser vapt-vapt, vai ser instantânea. Não significa que toda a tarefa foi feita. Ela vai continuar em background, tá bom? Isso é maravilhoso, certo? E no nosso projeto, o ideal é que você, do mesmo jeito aqui, né? Você comece a criar essas suas tarefas em background. Você cria elas, né? Num arquivo separado. E lá na rota, você só chama aquela sua tarefa. Então, do mesmo jeito que eu criei middleware. Estou vendo esse middleware, como é que a gente faz esse middleware separado aqui, né? Quem achar aí a solução, posta para a gente nos comentários. E você pode criar aqui as jobs, né? As jobs. Aí você cria aqui uma tarefa 1. Vou chamar aqui de... Tarefa 1 não. Vou chamar de write notification mesmo. Fazer aquele mesmo exemplo ali. Certo? Write... Write... Assim, né? Underline notification.py. Muito bem. Essa write notification é uma função normal. A gente nem precisa do Fast API, de nada dela aqui. Write notification. Muito bem. O que que eu vou precisar? Vou precisar do e-mail e vou precisar de uma mensagem, né? A mensagem, ela tem um valor padrão aqui, que é nada. E o e-mail é do tipo string. Muito bem. STR. Dois pontos que definem o início de um bloco. Aqui a gente tá utilizando a anotação wave. Esse wave é uma espécie de renomear, né? Então eu chamo open e eu tô pedindo pra abrir neste diretório um arquivo chamado log.txt no modo write, né? Isso. No modo write significa que ele vai criar um novo arquivo com o modo escrito. E eu apelido esse arquivo... Aqui é a mesma coisa, tá? E-mail file. A mesma coisa de você criar uma variável. Como se fosse, né? Então nesse escopo aqui, o arquivo que for aberto, ele vai ficar com aquele nome, certo? E aí eu crio o conteúdo, né? Que é uma linha. O conteúdo que eu vou registrar no arquivo. E... Beleza. Entendi. Aqui a gente... Esse Fzinho. Então o e-mail. E eu boto aqui o e-mail que chegou. E a mensagem, msg, eu boto a mensagem que chegou também aqui pra mim, beleza? E peço só pra escrever nesse arquivo com o método write. Email file write. Tudo normal. Uma tarefa simples como você fez lá no bloco 1 em lógica de programação. Tudo bem? Então essa é uma tarefa. Uma tarefa não tem nada específico aqui com o nosso framework. Que é algo deslocado do framework, deslocado de tudo. É uma tarefa normal, só que é uma tarefa demorada. Certo? E aqui na nossa aplicação, você vai criar essa rota, né? Essa rota. Def. SendEmail. Que ela vai receber um e-mail que é do tipo string. E a gente precisa importar aqui do FastAPI o nosso background task. Olha, funcionou ali certinho. E aqui eu boto background. Background. Pode botar qualquer nome. O que importa é o tipo aqui. Background tasks. Deixa eu colapsar isso. Pronto. E aqui eu vou chamar esse background pra adicionar essa nossa tarefa lá. Vamos importar ela também aqui. From srcjobs.writeNotification. Import writeNotification. Esse é o nome do arquivo. Aqui é o diretório. Como vocês já sabem. E aqui é o nome da função. Vamos ver pra cá. E aqui eu chamo background. Background. AddTask. Então, olha. Vou adicionar uma tarefa para ser executada em background. Qual é a tarefa que você vai chamar? É esta tarefa. Aqui é a writeNotification. O primeiro argumento que você vai botar lá é o rogerio410.gmail.com E qual é a mensagem? É. Olá. Tudo bem? Muito bem. Ok. E aí eu já posso dar um retorno. Vou dar um retorno aqui. Posso retornar um dicionário. Ok. Mensagem enviada. Pronto. Tudo bonitinho. Para que a gente possa chamar essa nossa função. Eu preciso do arroba. App. E aqui é uma requisição do tipo post. Vou mudar o nome aqui para ela. De send e-mail. Só isso. Só isso. Send e-mail. Aí eu preciso receber o e-mail aqui. Que é esse e-mail que vai ser entregue para cá. Então é uma rota que na URL é send e-mail. Aqui eu boto o e-mail. Ah. Aqui não é para rogerio410. É para o e-mail que chegar. Claro. Para o e-mail que chegar aqui na rota. Que a gente vai mandar rolar. Tudo bem. Tudo bem? Vamos ver se ele já vai executar aqui tudo certinho. Pelo menos reiniciou. Tudo bem. Vamos chamar essa nossa rota send e-mail aqui. Sendo do tipo post. Para ver o que acontece. Tudo ao vivo. Viu gente? Vamos criar aqui em usuários. Deixa eu colapsar isso. Colapso. BLX. Colapso. Aqui na rota usuários. Eu vou adicionar uma requisição. Deixa eu duplicar uma aqui. Essa sign in. Duplicate. Send e-mail. Ela não vai ter corpo. É. Não tem corpo. Nobody, né? Nobody. Pronto. Pronto. E aqui é send. Como é o nome que eu dei lá? Send underline e-mail ou send traço e-mail? Send underline e-mail para rogerio410 arroba gmail.com. Não sei se já abotei tudo aqui que foi necessário mandar. Deu aqui a mensagem enviada. Ou seja, a requisição executou em 25 milissecundos. Tudo ok. Tudo certinho. E ele muito provavelmente executou essa write notification. A write notification é para abrir um arquivo log.txt e escrever isso dentro. Já estou vendo que o arquivo foi criado aqui. E está aqui. Rogério400. Olá. Tudo bem. Beleza? Deixa eu chamar outra. Ver se ele vai também fazer o mesmo procedimento. Vou botar para Maria. Maria. Ele deve sobrescrever o arquivo, eu acho, nesse tipo de cenário devido ao modo. Isso. Ele sobrescreveu. Veja só como já está a Maria. Olá. Tudo bem. Para ele poder criar. A gente teria que chamar assim, né? Append. Para ele poder ir anexando linhas. Eu acho que era assim. Deixa eu botar aqui. Rogério410. Se ele vai dar certo. Isso. Está aqui. Vamos olhar aqui no log. É porque a cada vez que ele vai chamar, ele acaba fazendo... Ah, não. Deu certo aqui, né? A diferença é porque ele ficou na mesma linha, né? Deu certo. O modo a, que é o append, deu certo. Porque eu deveria fazer o seguinte. Aqui, para que ele bote em casa, ele vai botar um barra n aqui, ó. Barra n, que é um newline. Vamos rodar de novo aqui. Rogério aqui de novo. E aqui no log. Deixa eu chamar de novo. Mais uma vez. Ver se ele vai agora finalmente botar, né? Chamei. Agora sim, está botando. Veja só. Cada novo e-mail que eu botar, ele vai no final. Enfim. Esse é o detalhe lá do bloco 1. Mas funcionou. Funcionou bem, certo? Então, essa tarefa de escrever em arquivo, ela... Olha. 14 milissegundos. Ela aconteceu em background. Ela não aconteceu no mesmo fluxo. No mesmo fluxo do request. O request foi. Tudo ok. Já terminei a tarefa. Só que eu chamei esse recurso de background. E isso aconteceu em paralelo, vamos dizer assim. Independente da requisição. Do tempo da requisição. Perfeito, gente? Então, com isso. Com esses dois vídeos de ontem e de hoje. Dessa semana. Os dois vídeos dessa semana. Nós temos mais dois tópicos que são essenciais para o programador back-end. Perfeito? Depois, um abração para vocês. E a gente vai se falando, conversando aí. Nessa semana. Nós temos essas duas tarefas. Background, Job e MediaWare. Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço. Obrigado.